Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Em entrevista ao Super Pop desta segunda-feira, 14, a jornalista Fabiola Gadelha falou sobre sua nova forma e negou ter feito cirurgia bariátrica. Após perder 30 quilos, ela explicou seu processo de emagrecimento e brincou que agora aprendeu a comer de maneira civilizada. Não faço dieta, só que agora como pouco, sou uma mulher civilizada. Antes comia uma pizza inteira, agora só um pedaço e escolho, massa bem fininha, brincou. Eu não fiz bariátrica, não preciso e nem queria. Eliminei logo de cara 25 kg, depois fiz uma vibrolipo, uma lipoaspiração bem menos agressiva. Tirei 6 litros de gordura da lateral do corpo para deixá-lo mais proporcional. A jornalista garantiu que não é escrava da balança, e disse que resolveu mudar de vida por motivos de saúde e não estéticos. Faz mais de um ano que não me peso, vou pela porcentagem de gordura que vou perdendo. Minha meta não era ficar magra, fiz a vibrolipo há dois anos e continuo do mesmo jeito. No total, já são quatro anos. Minha saúde estava comprometida. Nunca tive problema de me achar feia ou gordinha, sempre me achei linda. Vi que tinha que dar exemplo em casa com atitudes, uma vida mais saudável para mim. Dormir bem, tomar bastante água e se alimentar direito. Ela conta como os filhos adolescentes Adrian e Adriel, de seu primeiro casamento, reagiram ao seu novo visual. O mais velho me pediu para parar de usar decote, diz que o vestido está muito curto. O mais novo diz que tem mamãe periguete.